Povo missioneiro, povo que assiste três, quatro novelas por dia, povo que além disso assiste mais uma minissérie por dia, povo que depois assiste o Big Brother, povo que acompanha três, quatro campeonatos de futebol, com jogos diários, campeonatos nacionais, campeonatos da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha, da Holanda, da Inglaterra, Libertadores da América, Gauchão, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e outros. E que não lê, não ouve as notícias, não lê jornais, livros, que não se interessa em saber dos acontecimentos locais, do Estado, do país onde vive, do mundo, é povo fadado a enfrentar graves problemas, é povo fadado a perder direitos, é povo que acaba elegendo errado seus representantes, e depois, quando abrem os olhos, é tarde, o mal já aconteceu. O programa Telejornalismo do Rádio Cidade de hoje, quero alertar a você, telespectadores, de que está sendo armado, neste momento, pela presidência da República Federativa do Brasil, com grande parte do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal, cuja grande maioria hoje está envolvida, em coisas indizíveis, toda espécie de operação da Polícia Federal, intervenção da Justiça, apurando as mais graves e sérias, maracutaias, e, dentre elas, estão passando as pressas, na calada da madrugada, uma reforma, que não é uma reforma, é uma destruição, do Instituto da Aposentadoria, do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, de todas as categorias profissionais, desde o homem do campo, desde o agricultor, o professor, o policial civil, o brigadiano, a todos, os trabalhadores, nós sabemos, obviamente, de que ajustes, são precisos, mas, acabar, literalmente, com o Instituto da Aposentadoria, fruto de luta histórica, que custou a vida, sangue, suor, e muitas lutas, do povo brasileiro, através da história, simplesmente, banir o direito, não é aceitável, da forma, com que se está apresentando, e é por isso que, o telejornalismo, do portal, Rádio Cidade, OCEAR, S.A., cumprindo, com a sua função, de colocar o assunto, para que, você, ouça, veja, medite, estude, pesquise, vá à luta, para entender, o que está acontecendo, e depois, tire, a sua, livre, democrática, e própria, conclusão, nós vamos ouvir, hoje, dois, homens, um, das letras, e outro, do parlamento, nacional, veja, estes vídeos, com atenção, e preste, muita, atenção, para que, amanhã, não venha, quemchar-se, tarde demais, ouça, os vídeos, veja os vídeos, e depois, tome, a atitude, a postura, livre, que você, tem o direito, de tomar, mar, mas, não, te omite, meu irmão, nesse momento, tão importante, para ti, para tua família, para teus filhos, para teus netos, para a cidadania brasileira, e para o futuro, desta nação, e para a cidadania brasileira,